Olá pessoal, 2019 começa com uma das piores perspectivas de crescimento econômico da história do Amapá desde o início da crise nacional, lá em 2015, a começar pelo desequilíbrio nas contas do principal catalisador da economia, que é o governo do Amapá. O que disse o núcleo econômico do governo na semana passada, ao se referir às frustrações de receitas federais em quase meio bilhão de reais, olha só o tamanho do estrago do rumbo, meio bilhão de reais que não foi repassado para os cofres do Estado pelo governo federal. Isso acendeu a luz amarela da nossa economia e lançou sobre 2019 um cenário carregado de incertezas, especialmente sobre investimentos que vêm sendo postergados ano após ano, como por exemplo a necessidade de ampliar a nossa rede de saneamento básico, que inclui rede de esgoto, distribuição de água tratada. Isso lembrando que o Amapá só tem 3%, por exemplo, de coleta de esgoto. Lembrando também que esse esgoto cai em natura lá no Rio Amazonas. A gente tem, por exemplo, na área da saúde, uma necessidade represada há muito tempo, que é de ter um hospital de pronto-socorro além do HE. A gente está com o HE funcionando do mesmo jeito praticamente há mais de 50 anos. O governo vem enfrentando uma grande dificuldade de repassar, de fazer o pagamento dos fornecedores, ao mesmo tempo em que vem realizando os concursos públicos. A folha de pagamento do Estado já está em quase 190 milhões de reais mensais e não há sinais em médio prazo de que os salários do funcionalismo atual deixarão de ser parcelados. Havia uma perspectiva e isso foi sentido durante a campanha eleitoral de que talvez os salários parassem de ser parcelados agora em 2019 e isso, pelo visto, não vai acontecer. Bom, para compensar essa perda de receita que vem do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, que é responsável por 70% da arrecadação do Amapá, alguém tem que dar um murro na mesa e convencer os chefes dos poderes da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Público a fazer um recuo nos seus orçamentos. Veja bem que apesar de toda essa crise, perda de receita que está acontecendo, federal e essas dificuldades de repassar do décimo para os poderes, de pagar fornecedores, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça mantiveram seus orçamentos previstos para 2019. Olha só, em 2019, a Assembleia Legislativa, que tem 190 funcionários e 24 deputados e um número desconhecido de servidores em cargos comissionados, vai receber 178 milhões de reais. O Tribunal de Justiça, claro, tem uma estrutura enorme e funciona nos 16 municípios, vai receber 333 milhões de reais. O Ministério Público, 160 milhões de reais. E o Tribunal de Contas do Estado, com sete conselheiros e menos de 200 funcionários efetivos, 78 milhões de reais em 2019. Essa fábula que vai para o TCE e para a Assembleia Legislativa não cabe no momento em que o Mapá está vivendo. Alguém, repito, tem que dar um burro na mesa e lá dentro do comitê gestor que reúne esses chefes dos poderes. Por outro lado, o governo também não faz a lição de casa e não corta na própria carne. É preciso fazer uma reforma administrativa rápida agora, no primeiro semestre de 2019. Já era para ter sido feita esse ano de 2018, mas por conta de uma conveniência política, a campanha eleitoral em andamento não foi feita. O que é uma reforma administrativa? É extinção de secretarias, de órgãos ou fusão de alguns. Vamos pegar, por exemplo, colocar um dado aqui que é importante. São 23 secretarias de Estado funcionando. Dessas 23, 5 são secretarias extraordinárias. Cada secretaria dessa tem uma estrutura de cargo de secretário, chefe de gabinete, assessores, motoristas, carros alugados, prédios alugados. Para que essa estrutura toda no momento que a gente está vivendo? A gente não é falar, dizer aqui, deixar claro que não é menosprezar, por exemplo, a Secretaria de Povos Indígenas, de Políticas para Afrodescendentes ou a Secretaria de Políticas para as Mulheres ou a de Juventude. Mas é preciso otimizar melhor esses espaços. A Secretaria de Juventude poderia sim ser absorvida, por exemplo, pela Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, já que a Secretaria de Juventude tem sido utilizada atualmente para gerenciar o programa Mapa Jovem, que é um programa de qualificação profissional. Por que não estar lá dentro da Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, por exemplo? O governo recuou quando disse que estudou a possibilidade de fazer a fusão entre o desporto do lazer, desporto do lazer, e a Secretaria de Educação do Estado. Já era para ter sido feito isso há muito tempo. Acabou postergando essa decisão. Paralelo a isso, em outra medida, é criar um plano, um grande plano de estímulo à economia, principalmente para os setores mais essenciais e para a arrecadação do Estado, que estão praticamente engessados, que são os setores madeireiro e florestal. Se falar aí do setor mineral, que já faz parte da jurisdição federal, mas é também um setor importante para o Estado, o Estado tem sim que trazer e fomentar essa discussão sobre o destravamento do setor mineral do Estado. É isso aí. Eu volto a repetir, alguém tem que dar um murro na mesa e fazer o que é necessário fazer, cortar na própria carne, otimizar a estrutura que tem, otimizar os recursos que tem, para a gente não perder tanto assim nesse novo ano que começa. Até a próxima.